São 11 horas da manhã, tá vendo? O dia é tão mormaço, isso aqui queima a pele que é uma coisa séria. O grande problema do ser humano que se cria em ambientes artificiais como eu vivo, né? Me criei, de uma maneira adulta, é que a gente não aguente esse ambiente natural. Ainda mais quando você tá suado, você tá com os pés sujos, você tá sentindo, né? Você sente a terra, a sua pele, isso incomoda, incomoda muito. Tanto que eu vim pra cá pra fazer um teste, ver se eu conseguia passar o dia, mas eu não vou passar. Eu vou pra casa tomar um bom banho, me deitar e descansar. Mas tá valendo, valendo com aprendizagem, autoconhecimento. Porque a gente pensa, né, que a gente pode voltar a viver na natureza, voltar a viver na terra, plantar, né? Virar a terra, jogar semente. Mas a realidade é outra, é uma adaptação que tem que ser muito lenta e gradual, né? Mas eu sigo vindo aqui, né? O maestro do Correia Beio, que eu estiver mais descansado, acordo de madrugada e vim pra cá. A gente fica assim meio chocado com um monte de coisa, né? Que a gente escuta. É complicado. E o cachorro não tá querendo comer a comida que eu dou pra ele, né? Eu cozinhei dois ovos pra ele, não quis comer. Não come ração. Mas quando eu tô comendo o ovo, ele quer comer o que eu tô comendo. É complicado. É isso aí. Eu tenho que descobrir um lugar, assim... Essa sombra aqui, né? Eu tenho que descobrir umas outras árvores aí. Pra mim parar e ficar, né? Vai levar uns 10 anos aí pra ter árvores boas aí pra... Daí eu comecei a plantar lá em casa, né? Mas os vizinhos, né? Um ou outro aí, né? O problema da sombra aqui vai ser... Tem mato aí, ó. Pra lá, né? Tem reservas aí, né? Bastante árvores, mas não. Em lugares satélites, eu posso estacionar um carro e ficar... Complicado. Mas é isso aí. Vamos pra casa, eu vou juntar água ali do cachorro. Vou juntar a comida do cachorro. Porque ele não quis tocar, né? A vida artificial da cidade, ela é mais forte, né? Peraí aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha o que isso. Olha isso aí. Esses caras seguem puxando terra, né? Vamos ver o que vai acontecer agora em fevereiro. Uma barulzinha... A.. É isso aí. Tem que ver... Então... O que é isso?